Mais de 400 mil empregos com carteira assinada foram abertos no Brasil em fevereiro. É o melhor resultado para o mês em 30 anos. Jadson, que agora trabalha em uma padaria de Brasília, foi contratado em fevereiro. Com ele, outros 400 mil trabalhadores de todo o país conseguiram emprego no mês passado. O novo repositor de mercadorias comemora. Ter o FTS, ter o INSS, poder saber que futuramente, caso aconteça algo, você não ficar desamparado. No total, mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros foram registrados em fevereiro. O saldo entre vagas criadas e fechadas ficou em 401 mil 639 postos de trabalho. Para o ministro Paulo Guedes, os dados mostram a retomada da economia brasileira. A economia, do ponto de vista do mercado formal de trabalho, ela está se recuperando em altíssima velocidade. Nos dois primeiros meses de 2021, o país criou quase 660 mil postos de trabalho, por conta da recuperação econômica em todas as regiões. Números alavancados pelo setor de serviços, que abriu mais de 173 mil vagas. A indústria contratou quase 94 mil brasileiros. Os outros setores também colaboraram com o resultado. Esse é o melhor resultado para fevereiro em 30 anos. E segundo o governo, o bom desempenho da economia se deve à agilidade na adoção de ações de enfrentamento da pandemia, como o auxílio emergencial, que protegeu mais de 64 milhões de brasileiros. E o programa de preservação do emprego e da renda, que preservou 11 milhões de empregos. Certamente são frutos não só das medidas emergenciais, mas obviamente de tudo o que foi feito para que pudéssemos robustecer o mercado de trabalho. Obrigado.